A ginástica, ganhando muitas medalhas é igual o meu irmão. A pequena Daphne se inspira no irmão mais velho, quer ser atleta. Douglas busca isso e vive uma rotina agitada. Ele começa a se preparar para a sua maior paixão, a ginástica. O jovem tem 13 anos e desde pequeno pratica o esporte. Ele já coleciona medalhas e sonhos. O meu sonho é ir para as Olimpíadas ou para o Mundial de Ginástica Artística. A mãe do jovem atleta vê no esporte uma forma de promover a cidadania. Os nossos filhos, as mães, elas têm os filhos, todos de alguma forma vieram de algum espaço da ginástica artística ou de algum outro esporte. E a gente se uniu na Universidade Federal do Paraná, nos encontramos um dia lá, cheguei lá, tinha algumas mães. E fomos conversando, o tempo foi passando e resolvemos, vamos criar um instituto, uma associação? Vamos! Marcia e outras mães se uniram para transformar o sonho destas crianças e adolescentes em realidade. Foram elas que foram à luta, conseguiram um lugar para os treinos e buscaram ajuda para comprar os equipamentos. Nós fizemos o projeto, apresentamos o projeto e eles se encantaram, viram que tinha muito potencial, porque a gente pretende não só estar com os nossos filhos, mas também criar um ambiente para que toda a comunidade possa treinar. O espaço que os jovens usam todos os dias para treinar é cedido pela Unisociesc de Curitiba. O centro universitário acreditou na iniciativa das mães e apoia a formação de atletas. Nós entendemos que isso é uma função social da nossa universidade, por isso nós acreditamos, estamos sempre investindo, sempre que nós podemos dar esse apoio, nós estamos colocando e fornecendo para eles. É legal ver que eles estão desenvolvendo esse projeto, ter mais crianças chegando, isso para nós é enriquecedor. Mas por aqui a vontade supera os desafios. E o técnico, anjo da guarda destes jovens, sabe bem que quando se tem um sonho, é preciso persistir. É um sonho que eu não consegui realizar quando era mais novo, né? Eu treinava ginástica quando era mais novo, por falta de condição, que era muito longe onde eu treinava e onde eu morava. Então tinha que pagar condução, tinha que pagar lanche, tinha que pagar várias coisas que até então minha mãe não tinha condição de pagar. Acabei desistindo da ginástica, mas não por eu querer, mas pelo caso, né? E vejo nessas crianças o sonho que eu não tive, né? O que eu quero é que elas cresçam dentro do esporte, né? Mas não é só eu querer, então ela tem que querer também para eu evoluir bastante. E são estes sonhos que movem Natália. A adolescente respira a ginástica. Nos aparelhos fica à vontade. Ela já participou de inúmeras competições e se prepara para o brasileiro de ginástica artística. Vem concentrada no seu treino para você fazer tudo certo, não errar nada, ter muita força, equilíbrio. E você acreditar que você vai conseguir fazer. E por aqui a resposta é sempre esta. Vamos fazer ginástica. Desde quando eu tinha oito anos eu descobri a ginástica, daí eu adorei. Cada atleta tem um apoio super importante que fica ali na torcida. Cada conquista deles, assim, é uma conquista para a gente também, né? A gente está o tempo todo junto também, dando maior apoio para eles, né? Também porque é um esporte que não é fácil, exige muito deles. Então, assim, eles têm que também ter muito apoio do pai e da mãe, né? Além de serem incentivados a praticar o esporte, esses estudantes também são impulsionados a gostar de leitura e escrita. Eles criaram este livro aqui e em cada página mostram o amor que tem pela ginástica. O projeto Linhas, ele incentiva a leitura e escrita, né? Pelo encantamento, né? Primeiramente. E mesmo porque eu acredito muito na transformação pela leitura. E eu conheço muitos dos ginásticos aqui da GAP desde pequenininhos, né? Eu vejo a luta diária deles. E para mim eles são guerreiros, são heróis. Eles produziram um livro maravilhoso com poemas a partir da vivência deles, né? Do dia a dia, da dificuldade, da superação e também do que eles mais gostam de treinar aqui na GAP. Ginástica todos os dias sem parar, mas quando paro para descansar, logo lembro de mim no ar. Não gosto nem de pensar em algum dia parar de treinar, mas se alguém não nos ajudar, acho que teremos que parar. Rodante flick mortal é ataque radical, mas fazer um duplo mortal é muito mais legal. Seja nas palavras ou nos gestos, voando, saltando ou superando limites, buscam todos juntos um mesmo objetivo.